Uma coisa que a galera pergunta bastante é se dá pra afiar assim, alternando os lados. Eu não recomendo que se faça assim de primeira, porque é muito comum a pessoa se perder quando ela não tem muita experiência. Como que eu recomendo? Você faça primeiro um lado, bonitinho, mantendo o ângulo, você se orienta através da rebarba, e aí depois você troca de lado. E pra aprumar essa rebarba, aí sim você pode usar esse jeito mais alternado.